Eu acho que isso não resolve os problemas da criminalidade no Brasil. 1% dos crimes é que são cometidos por adolescentes e por crianças. Isso aí acaba empurrando para um círculo vicioso de querer reduzir para 16, aí não resolve, aí quer reunir para 14, quer reduzir para 14, depois para 12, daqui a pouco a gente tem maternidade de segurança máxima. Eu respeito o drama de quem foi vítima de alguma violência, mas isso, mas mandar crianças e adolescentes para os presídios brasileiros que não ressocializam ninguém, não acho que seja a solução.